Salve galera, tudo bom com vocês galera? Eu sou o Jack, tá ligado mano? Se inscreve no meu canal, deixa o like Esse é o meu primeiro vídeo Como vocês devem estar vendo aí, velho, nosso canal é de games, tá ligado? De games, vai ter também trollagem E entre outros aí que eu vou estar falando pra vocês ao decorrer do tempo, certo? Se inscreva já, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, tá? Fala lá pros amigos aí, cara, saiu um novo vídeo lá de um cara lá que eu nem conhecia, mas já Escrevi lá porque eu achei Downing, aí você manda pra ele, tá ligado? Mano, eu vou começar a fazer uma série desse jogo aqui No Modern Rocks, tá ligado? E vou fazer uma série também do Modern Strike Lá pra frente eu vou estar mostrando E direto pra história, tudo de graça O Modern Strike, ele tem uns par de coisas pra cagar, muito pra isso daqui não, isso aqui é ligeirinho, velho E o bom desse jogo aqui, o Modern Rocks É que você, quando você morre, você pode voltar rapidinho, não é igual Free Fire, tá ligado? Que você morre e demora pra voltar É, não tá fazendo uma série, né? Onde isso é o jogo online, tem você que tirar dos amigos Tem como você fazer tudo Esse jogo aqui é bacana, velho Porque o Modern Strike, velho Ele demora muito pra virar Isso aqui já não, isso aqui vira rápido Até o Modern Strike, até você virar pro lado pra você matar o cara, o cara não te matou Então, por isso que eu gosto de jogar aqui Porque ele é bem mais fácil A sensibilidade dele é mais da hora do jogo Você vira rapidinho E é isso, mano Deixa o like aí Fique com o vídeo que tá pancado Matinho Fique com o vídeo Fique com o vídeo Fique com o vídeo Fique com o vídeo que tá pancando 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 Fique com o vídeo que tá pancando